A agência americana de segurança no transporte declarou neste domingo que as caixas pretas do avião que pegou fogo no aeroporto de São Francisco foram localizadas. O acidente deixou dois mortos e 182 feridos. O Boeing 777 da companhia sul-coreana Asiana Airlines vinha da ilha de Taiwan, teve problemas na aterrissagem e precisou fazer um pouso forçado. A aeronave acabou pegando fogo na pista. Este sobrevivente conta o que viu momentos antes do desastre. Eu percebi rapidamente, senti quando estávamos dois ou três metros acima, talvez uns dez metros acima da água, e a pista não chegava. Não via a pista, só via a água. Então percebi que estávamos caindo e pensei, ele sabe o que está fazendo, mas esse não era o caso. Acabamos batendo na pista. Especialistas em segurança deram início às investigações para identificar as causas do acidente. As caixas pretas foram encaminhadas a um laboratório em Washington. Neste domingo, representantes da Asiana Airlines pediram desculpas pelo acidente durante a entrevista coletiva em Seul, na Coreia do Sul. Criamos um grupo de trabalho de emergência na sede da empresa na Coreia e nos Estados Unidos para investigar a causa exata do acidente. Vamos fazer o possível para colaborar com as autoridades competentes que investigam a tragédia para responder imediatamente o que aconteceu. Agentes do FBI que ajudam nas investigações disseram que não há elementos que caracterizem um ataque terrorista.